É muito triste ver algo que você gosta tanto ser tratada com desdenho. Silent Hill é uma das franquias mais famosas no mundo dos games, chegando a outras mídias e, mesmo assim, a Konami parece se importar cada vez menos. O último jogo que seguia a linha dos eventos principais da franquia saiu em 2012, e de lá pra cá, o que os fãs da série tiveram foram títulos paralelos que servem apenas como um lembrete de que Silent Hill ainda existia. Com o supedente anúncio do remake de Silent Hill 2, as esperanças de que a empresa nipônica estava finalmente voltando a dar a devida atenção a um de seus produtos mais importantes, acabou crescendo. Mas em tudo são flores, porque a responsável por trazer o jogo de volta aos videogames seria Bulbertin, um estúdio que não transmite tanta confiança assim para se responsabilizar com algo tão grande. Eu vou falar mais sobre isso no especial que estou produzindo sobre a série, mas fica claro, através do último trailer de divulgação do remake, que estamos prestes a ver uma obra-prima do Survival Horror sendo prejudicada pelo descaso. Além do remake do segundo jogo, em 2023, a Konami lançou o asqueroso Silent Hill Ascension. Além de prometer outros dois títulos da franquia, Silent Hill Tom Fall sendo distribuído pela Anapurna e se encaixando como um título paralelo da franquia. E temos Silent Hill F, esse título como uma entrada direta da série principal. Com isso, é muito fácil criar expectativas, ainda mais quando se é fã. O problema é quando vemos o que está sendo prometido e a alegria desaparece sem deixar aviso algum. Para ser bem sincero, o anúncio de Silent Hill, The Short Message, no primeiro State of Play de 2024, não ajudou em nada para mudar meu pensamento de que uma das franquias que eu mais curto nos games está realmente morta. Tudo bem que Resident Evil se reinventou com o lançamento do sétimo jogo numerado, uma aposta arriscada da Capcom em retornar sua franquia de terror aos theaters que a consagrou no passado. Uns curtiram, outros não. Eu adorei. Mas veram Silent Hill partindo por este tipo de visão, após ver o que fizeram com Ascension, cara, foi algo desesperador. O bom é que, felizmente, eu estava errado, porque The Short Message, apesar de alguns problemas, pode ser considerada uma das melhores experiências com um jogo Silent Hill desde The Room. Anitta, uma jovem de Kattenstadt, na Alemanha, recebe uma mensagem misteriosa de sua amiga Maya, que a convida para um encontro em um lugar sinistro, um complexo de apartamentos abandonados conhecido como The Villa, famoso por ser o palco de diversos suicídios de adolescentes. Ao chegar no local, Anitta se depara com um ambiente decadente e perturbador, onde a realidade parece distorcer. A história se torna cada vez mais complexa à medida que ela encontra outra pista sobre o passado da vila, sobre seus amigos e sua escola. Desde o começo, o jogo nos mostra que Anitta é uma adolescente solitária que busca aprovação e amizade. E nesse lugar, ela enfrenta seus próprios traumas e medos, transformando o local em seu próprio Silent Hill particular. Explorando o complexo, começamos a desvendar a relação entre Anitta e Maya e os mais complexos tons da amizade da adolescência. O jogo te leva a refletir sobre como nossas experiências nessa fase da vida moldam quem seremos no futuro. The Short Message é um jogo de terror psicológico, mas também um retrato honesto e tocante da realidade de muitos adolescentes, tornando um dos Silent Hills mais autênticos dos últimos anos. Um dos temas principais é o impacto das redes sociais em nossas vidas, especialmente no caso de jovens que já sofrem com problemas como negligência familiar, traumas e pensamentos suicidas. Apesar de parecer exagerado ao retratar isso, The Short Message faz questionar nossa relação com as curtidas, comentários e a busca por validação online. Talvez você não seja assim, mas provavelmente deve conhecer alguém que, quase de maneira ritualística, publica fotos de viagens ou momentos especiais apenas para receber a aprovação virtual de outros. Quantas vezes acabamos nos envolvendo em discussões online? As redes sociais moldam a maneira como vemos o mundo, só que para alguns, isso pode ter um peso ainda maior, sendo feito através de lentes distorcidas e irreais. Para Anitta, a personagem controlada, o impacto das redes sociais é ainda mais intenso. Conforme exploramos o ambiente e mergulhamos mais nos problemas da jovem, vemos que ela sofre com a negligência familiar, traumas e pensamentos de automutilação. As plataformas digitais se tornam um refúgio, mas também um local onde o cyberbullying a atormenta e a leva a questionar o seu valor. O aviso de temas sensíveis, antes mesmo de começarmos nossa viagem pelos pesadelos de Anitta, é para reforçar a sua ideia de que The Short Message não é um jogo divertido no sentido de que se espera de um videogame. Sua narrativa é sombria e realista, abordando temas delicados com sensibilidade e sem rodeios. Acaba sendo um convite para refletirmos sobre o papel das redes sociais em nossas vidas e como elas podem afetar nossa saúde mental, especialmente a dos jovens. Antes de me aprofundar nessa questão, devo destacar que essa nova, porém, pequena entrada da franquia Silent Hill, acerta o clima da maneira certa, passando o sentimento de estarmos em um jogo da franquia. Esse complexo de apartamentos abandonados traz um clima tenso e claustrofóbico, com corredores estreitos e cômodos que transbordam o abandono. O poderil gráfico do PS5 colabora para ajudar com a imersão neste cenário, trazendo paredes grafitadas, repletas de mensagens, aproximando cada vez mais o jogo de uma realidade convincente. Munida apenas com um celular, Anitta explora os lugares escuros auxiliada pela lanterna do aparelho, o que colabora para o clima de terror psicológico ser construído aos poucos. jornais, folhas de diários, páginas de revistas nos atualizam sobre aquele universo, o que muitas vezes funciona como uma transição para cenas em live action, trazendo a amiga de Anitta para um destaque, nos dando uma visão mais detalhista sobre sua personalidade. Maya é uma artista que deixou suas obras espalhadas por vários lugares, ganhando certo destaque na internet. Podemos ver algumas obras da jovem dentro do complexo, onde cada uma possui um significado, além de nos ajudar a completar a história, como se fosse um quebra-cabeça narrativo. E por mais que passemos mais tempo explorando, semelhante a um Falcon Simulator, temos alguns momentos de tensão elevada, quando somos perseguidos por uma criatura horrenda, nos fazendo correr pelos corredores transformados do complexo na busca pelo lugar seguro. Essa criatura foi desenvolvida por Masahiro Ito, presente na franquia desde o primeiro jogo, em 1999. Ter um cara como esse no pantal do time fez toda a diferença para resgatar o clima da franquia, mesmo que The Short Message indo para um lado mais moderno em seu tema, mas isso fez com que o DNA de Silent Hill permanecesse. Claro que, ter a Kira Yamaoka, mais uma vez responsável pela trilha sonora, é outro ponto alto dessa pequena experiência no universo Silent Hill. É incrível como o compositor nipônico traz um diferencial, conseguindo aumentar o clima de tensão com suas músicas ou deixando ainda mais expressivos os momentos de angústia ou dúvidas da protagonista. Algo que eu também preciso destacar é a localização do jogo. Anitta se comunica com as amigas através do celular, e todos os textos estão em português, além do estilo de escrita fazer todo sentido com as jovens. Além disso, nos momentos em que o jogo nos mostra Anitta nas redes sociais, esses textos também ganharam uma atenção, nos ajudando ainda mais com a imersão. Além das cenas com Maia e esses momentos mais íntimos de Anitta, o jogo traz cenas de corte explorando o bullying, tanto o virtual quanto o presencial. Esses momentos narrativos funcionam para que o jogador se sinta incomodado com esses temas, além de se colocar no lugar de alguém que passe por esses transtornos. E apesar de parecer certo exagerado, esse é um tema que vem crescendo durante os anos. Já citei algumas vezes por aqui que ando lendo bastante as obras do filósofo do sul-coreano alemão Byung-Chul Han. Em algumas de suas obras, ele fala sobre o quanto nos tornamos reféns de cliques, likes e visualizações. Nas obras A Sociedade do Cansaço e No Enxame, ele explora a ideia da sociedade do desempenho. No jogo, a protagonista reflete essa pressão ao depender excessivamente da opinião dos outros, especialmente nas redes sociais, onde likes e cliques tornam-se medidas de sua autoestima. A busca persistente por validação digital retrata a sociedade competitiva e autocentrada que Han critica. Em um momento do jogo, Anitta, em sua busca por aceitação, expõe detalhes íntimos de sua vida nas redes sociais, criando um paralelo com a crítica de Han à falta de privacidade na era digital. A narrativa revela os perigos da exposição excessiva e da vulnerabilidade online, sugerindo que a sociedade contemporânea muitas vezes sacrifica a intimidade em busca de validação. Ao abordar a insegurança da protagonista, o jogo também se conecta com as críticas de Han ao individualismo digital. A busca desenfreada por destaque nas redes redes sociais, muitas vezes leva a uma competição constante e a alienação. Os temas sombrios abordados no jogo, embora difíceis, refletem as sombras da sociedade digital que Han denuncia em suas obras. A narrativa do jogo serve como um reflexo perturbador, os confrontando com as consequências extremas de isolamento e da pressão social. E é aquela, não é porque não acontece com você que isso não exista. É curioso como sempre somos capazes de diminuir alguma obra quando não gostamos do que vemos em primeira mão. O que mais vi de comentários é que ele short message era uma cópia barata de PT, antes mesmo de provarem o título. Só que essa experiência curta, disponibilizada gratuitamente pela Konami, emerge como mais do que um simples jogo de terror. É uma obra que mergulha nas profundezas da psique humana, expondo as feridas sociais e psicológicas de uma era digital. Era até curioso que, enquanto jogava, traçava paralelos com o que já tinha lido de Byung-Chul Han, percebendo o quão desafiador é viver em uma sociedade cada vez mais conectada, mas ridiculamente isolada. Mais uma vez, essa fusão do entretenimento e crítica social, destaca o potencial do meio dos videogames como um veículo poderoso para a exploração e compreensão das questões atuais mais urgentes. E por mais que eu esteja bem preocupado com Remix Silent Hill 2, The Short Message passa a impressão de que ainda existe certa esperança para o que vem de novo na franquia, ainda mais se mantiverem pessoas originais envolvidas com esses projetos. Por mais curto que pareça ser, essa versão macabra de Gone Home acabou me surpreendendo de uma maneira impressionante, trazendo uma parcela do sentimento do que era jogar esses títulos no passado. Sabemos que diversos novos projetos Silent Hill serão lançados, mas nem todos serão bons. Porém, The Short Message marca um começo promissor para a Konami, representando um caminho positivo na direção certa. Música 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 Música